Eu sou a Ping. E eu sou o Pong. É hora de cantar com o Ping Pong. Vou pegar os instrumentos pra gente ficar prontinho pra festa. É... Ping, você tá com a minha chave? Quê? Então não dá pra pegar os instrumentos? E as ovelhas? E agora? Como vai ser essa festa sem ter uma música de aniversário? Isso não seria bacana. Hum? Ei! Ping! Se você tá fazendo som com esse graveto, a gente pode fazer som com outras coisas. E a gente pode tocar uma música no aniversário das ovelhas! Ai, eu gosto muito desse barulhinho do chocalho. Ah, agora eu lembrei! Eu não queria perder a chave. Então eu guardei no bolso da Trixie. Viu? Eu sabia que tinha guardado muito bem. Bom, da próxima vez não precisa guardar tão bem assim, né? Então vamos pegar os instrumentos de verdade agora? Não! Os instrumentos que a gente fez são mais legais. Pronta, Ping? Sim! Estou pronta, Pong? É hora de tocar a conga! Essa é a sua canção. Vem cantar com Ping Pong. Vai ter muita animação. Vem cantar com a gente, Ping Pong. Parabéns, 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 parabéns pra você! Tchau, Tchau! Obrigado.